Muito importante para todos nós e hoje vamos falar sobre orgulho e egoísmo, nada mais nada menos do que as duas maiores chagas da humanidade, segundo os espíritos colocaram Allan Kardec. Passamos por dias de greve e nós podemos observar a questão do egoísmo e do orgulho em todos nós, sobretudo a questão do egoísmo. Por causa da greve faltou combustível, faltaram alimentos e nós vimos várias matérias onde as pessoas estavam praticamente se degladiando para conseguir as filas de postos de combustíveis com brigas, um querendo passar na frente do outro. Eu achei interessante uma matéria na televisão, uma senhora foi entrevistada, ela estava com o carrinho de compras lotado, de vários gêneros alimentícios em grande quantidade. E aí o repórter questionou, mas a senhora está levando isso tudo por quê? Ela falou, a gente não sabe o que vai acontecer, então eu estou me precavendo. E ele perguntou assim, ué, mas e as pessoas que vão comprar depois da senhora? A senhora está levando coisa demais, vai faltar para outros. Aí ela falou, é, a gente acaba pensando só em si nessa hora. E quem de nós pode julgar aquela senhora? Claro, ela ficou até exposta na rede nacional, na televisão. Acredito até que ela tenha dado autorização, não sei como funciona isso. Nossa advogada aqui que sabe, é permitido. É, a gente que ela se propõe a dar entrevista, ela está no índio. Está no índio, exatamente. Mas assim, ela ficou constrangida porque o repórter perguntou e ela reconheceu, não, eu estou tendo uma atitude egoísta. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando na minha família. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, eu não posso julgá-la. Será que nós faríamos diferente? Será que nós iríamos comprar o que fosse necessário pensando naquele que vem depois da gente? Então, é uma situação do dia a dia e que nós nos descobrimos extremamente ainda egoístas e orgulhosos. Mas, vamos aí, você que pode participar do nosso programa. Eu já falei o tema, já apresentei quem está aqui. E você tem o telefone da Rádio Rio de Janeiro, que é o 3386-1400. 3386-1400. O Claudinho já está botando aí o som do telefone. Você também pode participar pelo WhatsApp, no telefone 984-86-7633. 984-86-7633, mensagem de texto. E aí vocês participam conosco falando sobre essa questão do orgulho e do egoísmo. Vocês se sentem pessoas muito orgulhosas ou mais egoístas? Enfim, eles caminham lado a lado. A gente vai ver isso durante o nosso debate. Mas, qual dos dois está mais presente em nós? Somos mais orgulhosos, mais egoístas? Então, participe, dando a sua opinião, trazendo a sua contribuição ao nosso debate. Mandar um abraço para o pessoal que nos acompanha no Radinho de Pilha. O ZYJ462, 1400 kHz AM. Um grande abraço a todos. A grande audiência da Rádio Rio de Janeiro. Mandar também um outro abraço para aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Vamos compartilhar. O programa de hoje não precisa nem mandar compartilhar, porque egoísmo e orgulho é uma questão de caridade compartilhar esse programa. Porque egoístas e orgulhosos, todos nós somos em algum nível. Se estamos aqui encarnados na Terra, em algum nível nós trazemos ainda a questão do orgulho e do egoísmo. Uns mais e outros menos. Então, com certeza o programa vai ser uma importante reflexão para todos. Eu, quando estava estudando o tema, eu fiquei meio preocupado. Sempre fico preocupado. Cada vez que a gente lê o Evangelho, eu falo assim, meu Deus, como eu tenho que melhorar? Mas é um exercício. Nós estamos aqui tentando exercitar o raciocínio para que a gente consiga trazer isso para os nossos sentimentos, para os nossos corações. Os Espíritos falam que o progresso intelectual é quem engendra o progresso moral. Então, a gente primeiro tem que raciocinar e entender para depois conseguir colocar em prática. Então, você do Facebook, vamos curtir, comentar, compartilhar e fazer com que esse programa possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Falando em Facebook, falando em internet, www.radioreidejaneiro.am.br Mandar um abraço para a nossa grande audiência fora do estado do Rio de Janeiro. Graças ao Facebook, graças ao nosso site, que também possibilita que você vá lá no menu e possa ou ver ao vivo ou ouvir. Então, pessoal de todo o Brasil que nos acompanha, um grande abraço. Você que está aí fora do Brasil, que está em outros países, um grande abraço também. Grande audiência em Portugal. Não poderia ser diferente, né? Portugal é muito próximo, até pela questão fácil do idioma. Muitos irmãos portugueses nos escutam, isso facilita muito. Mas muitos brasileiros espalhados por todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos e que nos acompanham também graças à internet. Vamos falar, então, sobre o orgulho e o egoísmo. E, como sempre, temos buscado aí as nossas páginas introdutórias na redação do Momento Espírita. Porque a Miranda está pedindo uma página para ela aqui, está dada. Nelson Tavares, se quiser. Então, para quem não tem a página, eu vou lê-la. O título dela é Três Atitudes. Vamos refletir sobre essa página, para depois a gente dar início ao nosso debate propriamente dito. Começa, sim, a página da redação do Momento Espírita. Você se considera uma pessoa egoísta? Orgulhosa? Ou é alguém que sempre busca praticar o bem? Talvez, a resposta para essa pergunta não seja tão fácil assim. Por isso, vamos fazer uma análise dessas três atitudes, considerando alguns quadros e circunstâncias da vida diária. Primeiro, na sociedade. O egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz o que pode, acima das próprias obrigações. Segundo, no trabalho. O egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Terceiro, na equipe. O egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Na amizade. O egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao próprio bem. Na fé. O egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem ouve. Na responsabilidade. O egoísmo foge. O orgulho tiraniza. O bem colabora. Na dor alheia. O egoísmo esquece. O orgulho condena. E o bem ampara. E por fim. No estudo. O egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Considerando essas três atitudes. Você poderá avaliar qual é a que mais se destaca nas suas ações diárias. Fazendo essa análise. Você poderá responder se é uma pessoa egoísta. Orgulhosa. Ou que age de acordo com o bem. Com a avaliação em mãos. Considere o seguinte. O egoísmo e o orgulho. São dois corredores sombrios. Que conduzem ao vício. A delinquência. E a desgraça. O bem. É ampla e iluminada avenida. Que nos leva a conquista das virtudes sublimes. E a felicidade suprema que tanto desejamos. Mas para isso. Não basta apenas admirar o bem. Ou divulgá-lo. É preciso acima de tudo. Praticá-lo com todas as forças da alma. E a decisão. Entre uma atitude e outra. Cabe exclusivamente a cada um de nós. Não esqueça de que o bem que se faz. É o único trabalho que faz bem. E esse serviço em favor dos outros. É a caridade única. Em favor de nós mesmos. O bem. É a alavanca capaz de liberar o homem. Libertar o homem dos vícios. E elevá-lo aos altos planos da harmonia consigo mesmo. E com o mundo que o rodeia. Assim, a prática do bem é e será sempre a nossa melhor atitude. Então está aí mais essa belíssima página da redação do Momento Espírita. Baseada aí. A mensagem é. O título dela é Três Atitudes. Baseada no livro Seara dos Médiuns. Pelo Espírito Emano. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que é da Federação Espírita Brasileira. Então, prezados amigos, prezados ouvintes. Não tem como a gente conciliar o bem que nós queremos com o orgulho e com o egoísmo. E aí vamos trazer Maria de Fátima Miranda já para iniciar a participação. Respondendo a pergunta da produção do programa. Quais, Miranda, são as consequências do orgulho e do egoísmo em nossas vidas? Boa tarde. Muita paz. Um personalismo exacerbado, não é? Que se transforma em nossa digital. As nossas impressões por onde nós passamos. As marcas que nós vamos deixando, não é? Que ferem os outros, mas que dilacera a nós mesmos. O nosso personalismo, o nosso egocentrismo, são muito evidentes. E os espíritos, através de testemunhos e lições, nos convidam a nos despersonalizar. Nos despersonalizar não significa perder a dignidade. Mas descobrir a si mesmo, não é? E agir de forma mais responsável. Porque tudo que nós desejamos encontrar no outro, nós já temos condições de oferecer. Quem sabe identificar a necessidade de paz e de amor, já tem condições de oferecer paz e amor. Ainda que seja de forma rudimentar. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Nelson Tavares. Nelson, quais as consequências do orgulho e do egoísmo em nossas vidas? Olha, mais uma vez, um abraço a todos. Eu estou trazendo aqui um trecho de plenitude, Joana de Ângeles, para falar das consequências do orgulho e do egoísmo. Antes de comentar, eu queria ler dois paragrafinhos pequenos. Joana vai dizer assim, As pessoas agressivas que se comprasem a atormentar, produzindo sofrimentos nos outros, são elas mesmas portadoras de muitas dores íntimas, que buscam disfarçar sobre a máscara do orgulho, do egoísmo, da violência, da falsa superioridade e da alucinação. Mas, mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e recebendo a vibração de amor, alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e em todos. Ela vai lembrar, não há ninguém que não possua bondade interior. Então, quais são as consequências do orgulho e do egoísmo? O afastamento dessa natureza divina que existe em nós. Cada vez que a gente anda em sentido contrário àquilo que existe de natural dentro de nós, a gente se afasta da condição de filhos de Deus, de alguma forma. Não Deus se afasta de nós, nós nos afastamos da condição que é um potencial. O que isso significa? Que a gente perde em qualidade de vida, que a gente perde tempo, inclusive, porque tudo aquilo que, de alguma forma, a gente desestrutura, em algum momento, terá que ser reestruturado. Então, seguindo aqui a orientação de Joana de Ângeles, não há ninguém que não possua bondade interior. Busque nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada. E, aguardando esses estímulos, desenvolveremos altas potências de crescimento. Vamos ouvir agora Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a pergunta da produção do programa. Carlos Alberto, quais as consequências do orgulho e do egoísmo em nossas vidas? Seja muito bem-vindo. Porque as consequências são funestas. Por quê? Vamos buscar no Evangelho, quando nós temos o aprendizado que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. E Jesus diz que o reino dos céus pertence aos pobres do Espírito, não aos grandes da terra. Aqueles que se acham acima de qualquer coisa, acima mesmo do que eles são. Então, o reino dos céus não pertence aos orgulhosos, e sim aos humildes. Falando um pouco do egoísmo, e quando diz, quando nos traz que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, é bom que a gente entenda que essa questão das chagas é realmente uma dor na humanidade, o egoísmo. Então, foi em 1960, na década de 60, lá nos Estados Unidos, foi descoberto o germe das doenças nervosas, pelos neuróticos anônimos. E o germe das doenças nervosas é nada mais, nada menos do que o egoísmo. E eles, isso aí foram estudos científicos, elaborados, e para tratamento dessas pessoas, eles faziam com que elas reconstituíssem a capacidade de amar. E a gente retorna para o Evangelho, quando Jesus também trazia o amor para nós, como uma forma de nós vencermos justamente esse egoísmo que nós carregamos. Então, se nós formos analisar, na nossa vida, no dia a dia, nós vamos ver que o egoísmo, ele está quase em todas as situações. No trânsito, por exemplo. Os acidentes de trânsito, na sua maioria, são causados pelo egoísmo. É verdade. Eu posso avançar o sinal vermelho, porque eu estou com pressa. Enfim, eu vou fazer um montão de barbaridades no trânsito, porque eu sou mais eu, o meu carro é mais potente, isso e aquilo. Então, nós vamos criando uma série de problemas. As guerras, as lutas de facções, a corrupção. Olha quanta coisa o egoísmo inato, a gente pode dizer assim, que é o termo que eles usavam. O egoísmo inato, ele vai causando na vida da gente. Olha, é uma folha cheia de exemplos causados pelo egoísmo. Entendeu? E o orgulho também, por quê? Porque o orgulho, ele faz com que a gente não perceba nada acima de nós. Nós passamos por cima do outro com muita tranquilidade. Então, precisamos aprender o nosso querido evangelho. E eu vou levar essa página, porque está dizendo aqui que se a gente pode avaliar qual e o que mais se destaca nas nossas ações diárias. Então, prometo, confesso, que eu vou levar essa página para mim, estudar em casa direitinho. Tem uma história muito bonita das muitas que a gente tem de Chico Xavier. Não existe dor, acredito, maior do que para uma mãe e um pai que perdem seus filhos. Sobretudo uma mãe. Essa relação da mãe com o filho é uma coisa muito forte. e conta uma história muito interessante que uma mãe desesperada, muito desejosa de receber uma mensagem psicografada de seu filho, ela vai até a cidade de Uberaba na esperança, como milhares de pessoas sempre fizeram, de receber uma mensagem através da psicografia de Chico Xavier. Ela chegou com grande antecedência a ponto de ser a primeira de uma imensa fila. uma fila a perder de vista. E ela ficou dias ali dormindo na porta da instituição esperando o momento da reunião e na esperança de conseguir essa mensagem. A casa espírita da prece é muito pequena e poucas pessoas poderiam entrar. Ela, como primeira da fila, teria aquela oportunidade. No dia da reunião, um grande alvoroço estava formado, inclusive a guarda municipal estava presente tentando coordenar a fila. E eis que chegou uma mulher em grande desespero. Essa mulher, assim como todos ali que estavam naquela fila, também tinha perdido, né, entre aspas, um filho. E ela tentava, a todo custo, furar a fila. Numa atitude, claro, de desespero, mas também de egoísmo, porque todos que estavam ali carregavam as mesmas dores. E a situação estava ficando muito tensa, até que aquela senhora, que era a primeira da fila, vendo que a situação estava fora de controle, ela se dirige aos guardas e diz o seguinte, chama a senhora, pede que ela se acalmasse, porque ela cederia o seu lugar na fila para aquela senhora. E ela disse o seguinte, olha, minha amiga, a sua dor deve ser muito maior do que a minha, tamanho o seu desespero. Então eu vou ceder o meu lugar, você vai ficar na primeira da fila. E ela, evidentemente, cedeu o lugar dela e foi para o último lugar. Porque ela não poderia ceder o lugar dela e ficar em segundo. Ela tinha que ceder o lugar dela e ficar em último. E assim ela fez. Ela foi para o último lugar na fila. Começou a reunião, o Chico começou as psicografias. E, para surpresa geral, quem recebeu a mensagem? A mensagem, uma das mensagens que chegaram, era daquele filho, daquela senhora que cedeu o lugar na fila. E aí o Chico falava o nome do espírito que deu a mensagem, ele lia a mensagem e dizia o nome. E aí as pessoas foram repetindo o nome até chegar lá fora e a mensagem chegar nas mãos da mãe. Na mensagem, o filho dizia o seguinte. Mãe, em verdade, eu não teria merecimento para lhe trazer essa mensagem no dia de hoje. Mas a sua atitude na fila, dando o lugar àquela senhora desesperada, fez com que os nossos benfeitores me permitissem escrever essas poucas páginas. E aí, prezados ouvintes, eu pergunto, com todo o espiritismo, com todo o conhecimento que temos, nós faríamos o que essa senhora fez? Nós daríamos o nosso lugar na fila, que nós já estávamos dormindo ali para poder entrar? Nós daríamos o lugar a uma pessoa que estaria em desespero? Muito provavelmente não. Infelizmente, não. Porque ceder para nós é algo ainda muito difícil. Basta ver a nossa postura na fila do mercado. Quer conhecer o espírita, vai ver ele na fila do Guanabara, de qualquer mercado que você tiver por aí. Se transforma na fila do banco. É um desafio para a gente, não é, Miranda? Para todos nós, não é? Porque o orgulho nos infla de mazelas que nós nos julgamos exclusivos naquela hora. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro. E daqui a pouco vamos ver se tem alguém por perto. Não tem, não. A Miranda, o pessoal gosta da Miranda na fila do banco, que todo mundo vai entrando na frente dela e ela não reclama. É, porque eu nunca vou a banco. Nunca vou a banco, então a passagem está liberada para os outros. Eu tenho um companheiro espírita que uma vez estava no mercado fazendo compras. Sempre tem uma alma bendita, né? O carrinho dele estava cheio. E era a época de promoção. E aí ele pegou. Quando ele desviou o olhar, uma criatura simplesmente tomou o carrinho dele e levou. Aí eu falei, o que você fez? Ele falou, eu fui atrás e briguei. Mas não é o que a gente faria? O Nelson não. O Nelson, que é um homem calmo, você não faria isso, não é? Ai de mim. Toma o carrinho do Nelson no mercado, para vocês verem o que acontece. Rapaz, promoção relâmpago, eu brigo pelo negócio. Eu ainda sou do tipo que briga. Quer dizer, você pode ser atropelado por um carrinho de supermercado. O Carlos Alberto, quando fala assim, promoção, sai de perto. O carrinho dele passa por cima, não é, Carlos Alberto? Olha, eu só vou ao mercado para esperar sair e levar para casa. Porque lá dentro eu não corro atrás de nada, não. As nossas atitudes, prezados ouvintes, são nessas pequenas situações do dia a dia. É na fila de um mercado, é na fila de um banco, é no dia a dia. E aí a gente tem nas nossas relações, na família. Jona lembra que, além do orgulho, muitas dessas condutas são geradas pela ansiedade. Somos muito ansiosos, né? Certamente. E aí a gente quer o quê? A gente quer que a desigualdade desapareça. Kardec perguntou, Allan Kardec perguntou no livro dos Espíritos, na questão 806. E aí eles dizem que isso desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Por quê? Aquele exemplo que eu citei. A gente se preocupa em ter as coisas para nós e para a nossa família. Mas e os nossos irmãos que estão nas ruas? E as pessoas que estão passando fome? Ah, isso não é um problema meu, esse é do governo. E a gente transfere. Então, somente quando a gente deixar de sermos egoístas e orgulhosos e aprendermos a amar verdadeiramente o próximo, certamente não haverá mais ninguém vivendo em condições de miserabilidade, que foi o tema até que nós fizemos no programa Analisando os Fatos de semana passada. Já deu 25 minutos, Claudinho implacavelmente já bota a musiquinha. Vamos a um pequeno intervalo. Aproveita o intervalo para compartilhar o programa, para marcar os amigos, compartilhar nos grupos de WhatsApp. Já, já voltamos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. A assistência cristã e espírita Paulo de Tarso, presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito, está precisando da doação de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e absorventes geriátricos para as 28 vovós internas. São usadas mais de 100 unidades de fraldas por dia. Não há uma marca de preferência, e quem puder ajudar, poderá comprar qualquer pacote disponível no mercado. A entrega será na assistência Paulo de Tarso, que fica na Praia da Rosa, 1237 Itauá, Ilha do Governador, em frente à clínica da família Maria Sebastiana de Oliveira. Todos os dias, inclusive finais de semana, das oito às cinco da tarde, telefone 2462-5176, ou na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, telefone 2240-0136, das nove às quatro da tarde, de segunda a sexta-feira. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, e em mais dezoito países. Leia e assine, Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas, 2234-1060, ou pelo e-mail, revistaculturaspirita.gmail.com. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial, ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião, e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404, ou pelo e-mail marketing.radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem. Mais informações em obmap.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos, dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco, que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vêm explicar o que encontraram após a desencarnação. Única apresentação. Domingo, 10 de junho, às 17 horas. Lona Cultural Jacó do Bandolim, Praça Geraldo Simonar, sem número Pechincha, Jacarefaguá. Não perca a peça Entre Dois Mundos, do diretor Caique Assunção. Para saber mais, ligue. Telefone 3088-6519. CYJ-462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Treze horas e trinta minutos. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita e interativo no ar. O pessoal é aplaudindo. Voltamos. Estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares e Carlos Alberto Ferreira. falando sobre o tema Egoísmo e Orgulho, As Duas Chagas da Humanidade. E você é sempre bem-vindo. Já tem muita participação aqui, mas sempre cabe, tem espaço sempre para mais um. Então você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, 98486-7633. Mensagem de texto, 98486-7633. Pode também nos ligar. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. A selinha está lá prontíssima para atender vocês. Pode continuar participando também pelo Facebook. Tem muitas mensagens aqui. Eu vou começar a falar algumas aqui. Tem a Marlene Risso, que entrou agora. Um grande abraço. Marcos Benhu. Está aqui a Isa Isis. Está vendo? Agora eu não erro mais. Carmen Lúcia Rocha também aqui presente. Pessoal participando ativamente. A Norma Pereira. Adriano Dias. Um abraço à nossa Adriana aqui da rádio. Rodrigo José Nascimento. Jurema de Oliveira. Isolina Povil. A Indira Paiva. Vandinha Cananeia. Alexandra Lima. Um grande abraço, Alexandra. Carla de Steno. Aline Carvalho. Jacira Albernais. Tânia Stidville, lá da Suíça. Ela está agradecendo pela transmissão. Nós é que agradecemos a você estar conosco, todos vocês. Marta Paula. A Marta está anotando até os horários dos programas para ela não se perder. É isso aí. Seja bem-vinda, Marta. A Vivi Dorna. Mas quem? A Rita de Cássia Souza. Isabel Mirandela. Grande Isabel. Um grande abraço. Úrsula de Oliveira Neves, minha esposa. Um grande abraço. Serlei Santos. Miriam Ferreira. Shirley do Rosário. Grande Shirley. Enfim, é muita gente. Senão eu ia ficar o resto do programa falando o nome de vocês. Mas não dá tempo. Mas vamos tentando buscar aqui algumas participações falando de orgulho e de egoísmo. Eu tenho um trauma, né? Eu estava entrando na doutrina, isso deve ter uns 20 anos. Naquela época, eu era office boy, trabalhava, andava muito, andava o dia todo. Quando eu voltava para casa, eu queria sentar, né? Então estava eu no metrô uma vez. E aí apareceu aquele banquinho para eu sentar. E não era o banquinho do idoso, não. Eu sentei no lugar que eu podia sentar. Sentei e eis que vem duas senhoras na minha direção. Eu falei, Jesus. Adormeceu, Eduardo. Eu estou tão cansado. E de repente eu fechei os olhos e falei assim, eu vou fingir que estou dormindo. Aí fechei os olhos. É, meu filho. Aí as senhoras chegaram perto de mim e falaram assim, é um sem vergonha. Ainda finge que está dormindo. Aí eu disfarcei, disfarcei, abri o olho, levantei e saí. É, é muito difícil, né? Coisas pequenas, mas como aquilo me marcou. Que eu falei assim, gente, que vergonha, né? Eu fingindo que estou dormindo. Tem 20 anos, tá, apresado ouvinte? Eu melhorei um pouquinho, não faço mais isso não. Mas são coisas do dia a dia. Sutis, né? Coisas sutis que mostram o quanto nós somos egoístas. E o orgulho, quando alguém nos faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica sem falar com a pessoa, a gente quer revidar, porque é o orgulho ferido. Uma das coisas mais difíceis que Jesus propõe a gente é o quê? É o perdão. Como perdoar se a gente mal consegue desculpar? É o orgulho, não é, Carlos Alberto? É o orgulho ferido, isso aí. Hoje, quando nós olhamos determinadas situações, e que a gente é, fulano está preso por isso e por isso. Aí, alguém diz assim, ele já deve estar arrependido. Não, no momento ele está com o orgulho dele ferido. O arrependimento, talvez, só venha bem depois. Então, essa questão do orgulho ferido, e essa questão de como a gente tem que trabalhar isso, e tem aqui na... Eu estava até voltando à leitura, que diz que o bem é a alavanca capaz de libertar o homem dos vícios, e elevar aos altos planos da harmonia consigo mesmo e com o mundo que o rodeia. No nosso livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para nós, numa resposta na 860, a Kardec, que o bem consiste no único objetivo da vida. Único objetivo da vida. Então, aí a gente vai lembrando, e quando a gente vai analisando a terapia que Jesus fazia com a gente, Jesus estava justamente querendo que a gente criasse a nossa capacidade de amar, para que a gente pudesse vencer esses vícios que nós carregamos. Entendeu? Ou seja, e como nós vamos nos livrar dessa questão do amor próprio, ferido, dessas questões? É fazendo o bem. Fazendo o bem ao outro. E primeiramente a gente faz o bem a nós mesmos. Porque quando eu vencer essa questão do meu orgulho ferido, começar a vencer essas questões que me magoaram, quando a gente começar a ser libertado daquilo, aquilo que eles chamaram lá, os Espíritos. Perdão da ofensa mesmo. Perdão da ofensa. Porque aí fica mais fácil de perdoar o ofensor. Agora, enquanto eu estiver com essa muralha na frente aqui, tu não vai chegar. Olha aqui, o Jorge Luiz de bom sucesso. Olha aí, Nelson. Tenho orgulho das minhas goiabeiras, mas não sou egoísta, pois distribuo para todo mundo. A palavra orgulho, a gente disse que é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados. Tem o orgulho como sentimento, que é o que a gente está discutindo aqui, como um sentimento humano, mas tem também o orgulho do ponto de vista da felicidade de ter alguma coisa. Então, quando eu digo assim, aí eu tenho orgulho do trabalho que determinado grupo fez. Não é esse orgulho, quer dizer, eu fico feliz com o resultado que a gente viu. Então, se for nesse sentido, tudo bem, porque ele está falando, ele divide. Aí já não é mais nem orgulho, é felicidade. Pois é, então eu uso da palavra orgulho com um contexto diferente daquela do seu original. Aí tudo bem, mas se é orgulho nesse sentido, eu diria, então, que aquele que não divide as goiabas é muito mais mesquinho do que propriamente orgulhoso. Então, Jorge Luiz, passa aqui o seu endereço, que a gente vai falar para todo mundo onde é que fica a sua casa para o pessoal ir pegar suas goiabas aí. O Luiz dele é do governador também, ele está dizendo, nesta última semana, leva-nos a refletir sobre o seguinte, parece que o mais próximo de nós somos nós mesmos. Pois, se o eu é odioso ou isento de solidariedade, amar o próximo como a si mesmo torna-se uma atroz ironia. É verdade, Luiz, é isso mesmo. Fala, Miranda. É. Porque nós costumamos ouvir que existe o bom orgulho, mas o orgulho é um vício. Então, ele não pode ser bom em momento algum. Eu tive a oportunidade, ah, minha filha, mas eu tenho orgulho dos meus filhos, porque eles conseguiram se harmonizar em sociedade e cumprir os deveres deles. Mas isso não é orgulho. A senhora tem a satisfação íntima do dever cumprido no objetivo de educá-los. Porque não existe orgulho bom. Como o Nelson falou, nós usamos indevidamente a palavra. Porque aquele que está vendo a sua goiabeira cheia de goiaba, fica feliz, está cuidando bem da goiabeira. Mas como nós não temos ainda muita afinidade com as virtudes morais a nível de estar com elas entronizadas, nós mascaramos certas conquistas com o rótulo do homem velho. Então, aquela mãe, aquele pai, aquela companheira, qualquer pessoa que desenvolve um trabalho com dedicação, não precisa ficar orgulhoso. Porque basta saber que tem o dever cumprido. E isso é a satisfação íntima do cumprimento do dever. Porque se nós temos o dever de fazer o bem, a palavra do Carlos nos fez refletir. O nosso único direito na vida é ser bom. É isso mesmo. O Gerson, da Barra da Tijuca, ele pergunta o seguinte, Gostaria de saber se o ser humano já nasce com o mal do egoísmo ou ele é adquirido durante a vida? E aí, Nelson? O egoísmo é uma condição da alma humana que ele traz como uma das mazelas imortais do ser imortal. Então, ele já encarna com essa dificuldade de outras vidas. Agora, todas as nossas mazelas podem ser enfrentadas de acordo com a nossa capacidade de reação. E a gente pode ainda continuar orgulhoso, porém, menos orgulhoso do que antes, conseguindo dar alguns passos. Porque algumas dificuldades morais são tão grandes que a gente, às vezes, não consegue superá-las todas numa só existência, numa só vida, numa só encarnação. Então, a gente precisa, dando pequenos passos para superar certas dificuldades. Eu vou falar rapidamente, o Eduardo leu um trecho, ou contou melhor a história, da mãe que fazia esse trabalho, né, de abrir mão da sua vaga e tal. A minha mãe também viveu a oportunidade de perder para o outro lado da vida uma filha nessa encarnação, né? Minha irmã desencarnou muito jovem. E a gente foi a algumas sessões de fisioterapia. De psicografia. Também fizemos. É porque eu fui com ela à fisioterapia, por isso eu estou confundido. A sessão de psicografia. Até a Miranda riu, tá vendo? Mas eu também fui à fisioterapia hoje, tá? Não estou doido, não. Tá bom, tá bom. Fui com ela. Aí a gente foi, a gente vê o desespero das pessoas por receber uma mensagem. E ela desistiu de ir, não foi mais. E aí ela disse assim, ah, eu acho que tem tanta gente precisando mais do que eu, que eu não vou mais, não. Porque eu acho, ela botou na cabeça que não ia receber, porque tinha muita gente que precisava, porque ela via ali o sofrimento. Não que ela não sofra, mas é porque são experiências de crescimento. Eu tenho muito orgulho, se é que orgulho... Não, a Miranda mandou você trocar a palavra. Eu fico muito feliz, fico muito feliz. Fico muito feliz. Com a conquista da minha mãe. Que ela realizou, de poder enxergar isso. Eu acho que esse é o caminho mesmo que a gente tem que ir. A Maria Clara, de Niterói, está acompanhando a gente. Ela diz, boa tarde. Hoje quem está aqui é a Márcia. Está ouvindo e falou, hoje é Eduardo e Miranda. Aí já virou Eduardo e Miranda, da dupla dinâmica aqui. Abraços para ela. Maria Clara, de Niterói. Então, Márcia, um grande abraço para você. Tem aqui, deixa eu ver mais quem. O Jorge Luiz está aqui. Ele está dando o endereço, mas por caridade eu não vou dar não. Não faça isso. Vai chover gente aí atrás das suas goiabas e depois você vai reclamar. Ele está dizendo que a época da goiabeira é de outubro e novembro. E ele está dando mesmo. Eu não vou dar por caridade, tá, Jorge Luiz? Mas olha, o dia que eu for... O Nelson vai sair daqui e já está pensando em passar na sua casa. O dia que eu for visitar o Eduardo, eu passo aí, porque é perto do Eduardo. Ele quer fazer fisioterapia e comer goiaba. Vamos lá. Então, a Maria Clarice também está mandando mensagem aqui. E ela... Um trecho de Joana de Anjos. Ela diz, o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo do espírito encarnado. Então, vamos aqui também. Mais algumas mensagens. Deixa eu ver. É muita gente mandando. Eu estou até perdido aqui. Carlos Alberto. Olha aqui, tem uma ouvinte aqui pedindo ajuda. Ela diz, Eu sou a Marli Lourdes, do bairro do Rocha. E não consigo ter forças para fazer preces. E vou um dia no centro espírita. E quando chega a semana seguinte, perco a vontade de ir. E para completar, voltei a usar drogas depois de dois anos. Dois anos sem utilizar. Caí novamente no vício. Penso em suicídio, pois não tenho família, pois estão desencarnados. Eu moro só e os meus cachorros. Eu sinto muita solidão. Me ajudem, por favor. É a nossa companheira Marli Lourdes. Se você me permite, tem uma outra ouvinte que falou a mesma coisa que agora. Quer ver só? Eu vou te dizer o nome dela. Então, enquanto o Carlos vai respondendo, a gente faz o pacote das duas. Vai fazendo aí. Todos nós vamos dar uma palavra aí para as nossas ouvintes que estão vivenciando essa dificuldade. Bom, primeiramente, nós temos dois casos aí, e são vários casos em que a questão do suicídio vem à tona outra vez. Eu acho que, por certo, a primeira coisa que você fez é encontrar uma casa espírita, um centro espírita, para justamente aí você reestabelecer essas forças, para você criar em você uma quietude mental, e uma meditação diante das mensagens que muitas vezes nos chegam, e que você faça uma reflexão sobre essas mensagens. Mas é importantíssimo que nós procuremos, vamos dizer assim, um trabalho de profissionais dentro dessa área. trabalho psicológico, trabalho psiquiátrico, para fazer esse trabalho, esse acompanhamento, e buscar o caminho que nós estamos precisando com relação a isso. Eu acho que, primeiramente, nós temos que, chegamos no centro espírita, ou poderíamos ter chegado em qualquer outro lugar, em qualquer outra confissão religiosa. Mas é importante o trabalho de um profissional para que você possa restabelecer-se e seguir ao encontro de um caminho que você está precisando agora nesse momento. tem também o CVV, o CVV também, agora eu não lembro o número, acho que é 188. Isso, acho que é isso mesmo. É o CVV 188, com pessoas que estão preparadas para conversar com você, para fazer esse trabalho inicial contigo. Então, busque o CVV, é 188, isso mesmo. Então, busque esse trabalho que eles fazem muito bem, porque o primeiro direito que foi nos dado por Deus é o de viver. Não esqueçamos a oportunidade que nos está sendo dada da vida. Então, vamos fazer esse trabalho. Existem profissionais que vão te ajudar a casa espírita com seus tratamentos, com a água fluida, o tratamento de passe, enfim, dependendo da casa, tem lá o seu, estabelece lá os seus tratamentos. Então, faça isso e vamos seguindo em frente. Nelson? Marta fala que o filho dela vive a mesma experiência, que ela está desesperada e tal, porque ele está usando drogas. Marta, só para te dizer que a gente deve fazer tudo o que pode pelos filhos, pela recuperação, pelo bem-estar deles. Mas não se esqueça de que você não é responsável pelas escolhas que ele faz. Essas escolhas são dele. A gente espera que ele melhore, que ele possa entrar num outro ciclo de vida. Trabalhe por isso, façamos tudo o que puder. Depois eu entrei em contato com você também aqui para a gente poder ver o que pode ajudar. Porém, essas escolhas são deles, dos filhos. a gente não pode determinar a maneira como os filhos se conduzem. Então, tenha um pouco de paz no seu coração e não se esqueça de que você também tem um trabalho a realizar de crescimento pessoal e não se desestabilize por conta disso, por mais difícil que eu seja, que eu entenda que seja seguir essa orientação. Olha, Miranda, estão perguntando aqui o seguinte, você tinha comentado. Então, podemos considerar que o orgulho sempre terá somente um sentido, jamais duplo? Sim. Ou seja, jamais teremos orgulho de algo bom, mas sim satisfação, felicidade, certo? O livro dos Espíritos é bem claro. O orgulho é o filho dileto do egoísmo. O egoísmo é o ego inflado. É uma condição ainda de imaturidade moral. Não existe bom orgulho. Existe orgulho que é a nossa mazela, porque do orgulho vem a prepotência, vem a falta de indulgência. Aproveita que você está com a palavra, quem mandou isso foi a Cristiane lá de Campinas, São Paulo. Olha como nós estamos chegando aos nossos compeiros paulistas. Obrigado, Cristiane. Não existe vícios bons. É verdade. Todo vício ele tem todo vício ele tem a ver com a nossa moral fragilizada que ainda não está edificada no amor universal. Então, não existe bom orgulho. o que nós chamamos de bom orgulho chamamos equivocadamente. É a satisfação íntima do dever cumprido ou a felicidade por alguma conquista. Como você não falou sobre a questão, a nossa Regiane de Genópolis está falando o seguinte. Querida irmã que está pensando em suicídio. Sim, eu preciso. Que é a nossa Marli Lourdes. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Marli Lourdes lá do bairro do Rocha. Então, a Regiane está falando para você aqui, Marli. Quando pensar de novo, abrace ou afague seus bichinhos. É isso que ele fala. Eles nos salvam no silêncio amoroso. Faça isso nos intervalos enquanto não consegue ajuda. Um grande abraço está em minhas orações. E o filho de Dona Marta também. Então, parabéns a Regiane de Genópolis. Os nossos ouvintes sempre são muito solidários. Uma rede de solidariedade. Uma rede de solidariedade muito bonita, Marli. Falar para ela, não desistir dela. Ela estava indo ao centro espírita uma vez na semana. Procure mais de uma vez. Mas leve o centro espírita para dentro da casa dela através do culto do evangelho no lar. E no momento inicial não vai ser fácil. Então, solicite ajuda na casa espírita que você vai fazer o tratamento que alguém possa fazer o culto do evangelho no lar contigo nas primeiras vezes. Entendeu? E não desista de você. Lembra do teu bichinho porque ele também depende do teu afeto do teu carinho. E sobre as drogas, Marli a pessoa que enfrenta o vício das drogas infelizmente as recaídas elas são uma coisa que a gente tem que levar em consideração que pode acontecer. Eu lembro que a irmã Emerenciana no livro Loucura e Obsessão ela diz o seguinte se você cair mil vezes levante-se mil vezes. Então, busque forças coragem que se você já conseguiu ficar sem usar drogas vai conseguir novamente. E pode contar conosco a Rádio Rio de Janeiro é a Rádio Rio de Janeiro que faz esse trabalho belíssimo de levar a palavra da doutrina espírita de Jesus que consola que conforta que dá força e os nossos ouvintes que são tão solidários já está aqui a Rejane que está orando por você todos nós aqui também somos solidários com todos os nossos ouvintes que sempre compartilham conosco suas dores suas dúvidas seus problemas. O Júlio Caldas ligou aqui para a rádio lá do centro da cidade ele falou gostaria de indicar para ouvintes que estão com problemas de drogas o grupo Amor Exigente procurando no Google ela encontrará facilmente os endereços. Então, está aí uma ajuda aqui do Júlio Caldas lá do centro o nome do grupo que ele está recomendando para Marli é o seguinte o nome do grupo é Amor Exigente então faz a pesquisa vai ser mais uma oportunidade de você conseguir mais uma ouvinte aqui Alice da Tijuca dizendo estou implorando a Jesus misericórdia para esses que recaíram na dependência química com certeza é uma prova muito difícil mas com ajuda espiritual com ajuda especializada como disse Carlos Alberto com a ajuda da sua casa espírita da sua igreja com certeza todos nós temos a condição de superar esses desafios então gente vamos agradecer a Jesus por esta rádio por tudo isso que a Rádio Rio de Janeiro proporciona para todos nós tanto nós que aqui estamos fazendo o programa quanto aqueles que estão nos escutando mais do que nunca nós pedimos vamos divulgar a Rádio Rio de Janeiro vamos participar do Clube da Fraternidade que ajuda a manter esta emissora no ar a Rádio ela é nossa a Rádio é da comunidade espírita a Rádio é de todos os cristãos porque temos ouvintes evangélicos ouvintes católicos que simpatizam com as ideias espíritas a Rádio é de todos nós a Rádio é daqueles que querem fazer o bem mais do que nunca nós precisamos fazer com que essa Rádio cresça e a sua participação é importante nós temos o Clube da Fraternidade que mantém esta emissora no ar se você puder indique para um amigo para que possa contribuir para que possa participar e nos auxiliar a cada vez mais continuar levando a mensagem da doutrina espírita mandar um grande abraço já está terminando o programa para a Lígia do Meia ela trabalha na Caixa Econômica a Sofia Mayer o Beto Orlando a Cristal Rangel sempre está conosco Dona Adalgisa as Marias de Fátima tem uma legião de Marias de Fátima ouvinte dessa rádio é Andréa Fernandes Alexandra Luiz Felipe Coelho a sua mãezinha Gustavo Lima Filomena Queiroz lá de Portugal Aninha Queiroz a filha da Filomena Angela Madeira Cirlei Santos Jorge Luiz do Carmo que está ouvindo a gente pelo Radinho de Pilha a Pathy Figueiredo Ana Duarte Patrícia Coledete Marcelo Alcântara todo mundo lá do Lar Espírita Francisco de Assis nosso querido Paulo Guedes Roberto Carvalho Roberto Carvalho nunca mais me mandou mensagem está sumido hein Roberto e a Terezinha de Itaguaí e o Luiz Lemos tantos e tantos amigos que nós mandamos abraços dez segundos Carlos Alberto para as suas despedidas bom é que todos nós pensemos nessa condição de começarmos a empreender o bem na nossa vida isso seria um facilitador para todos nós com relação a convivermos com todos aqueles que estão junto a nós na nossa vida Nelson Tavares o momento pode ser difícil e a gente não enxerga as questões que vão aparecer se desdobrar à frente em nosso favor mas Deus é sábio, generoso infinitamente bom e justo e tudo aquilo de que a gente nesse momento sofre em algum momento para frente será fortalecimento para que a gente possa ser melhor e mais feliz temos fé e coragem vamos prosseguir em frente sempre fazendo o que for melhor antes da Miranda a Andréia Klopp lá de Niterói um grande abraço está aqui participando com a gente fala Miral tem muita gente mandando mensagem aqui para Marli falando que tem dos narcóticos anônimos envolvendo em preces a Marlene de Linópolis enfim tínhamos que ficar aqui porque é tanta gente em solidariedade Lucimar do Flamengo muito obrigado a todos Miranda precisamos de coragem Emmanuel ele fala na mensagem do egoísmo no capítulo 11 item 11 no Evangelho do Segundo Espiritismo que o egoísmo ele para ser vencido nós temos que apontar as nossas armas e a nossa coragem principalmente porque nós temos que vencer a nós mesmos vencer o outro é fácil uma conversa meio desarticulada uma fake news da vida e a gente causa muito problema para o outro mas vencer a si mesmo é um desafio diário porque o nosso egoísmo se faz presente nas mínimas coisas quando murmuramos quando reclamamos muita paz amai-vos uns aos outros como eu vos amei sigamos a recomendação de Jesus muita paz a todos e até quinta-feira com André Afonso Monteiro em mais um Debate na Rio Debate na Rio graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmissional